Por que seu colesterol fica alto com 40 anos e não com 20, 90% das vezes? Porque com 40 anos o gen é ligado. O gen é? O gen é ligado. Se você lê, apaga, acende e apaga uma luz. Então vamos lembrar que quando o espermatozóide encontra o óvulo, você forma uma célula. Essa célula vai se reproduzindo e no início todas são iguais. Você concorda comigo? Não, todas as células sejam iguais porque tem o mesmo código genético. Ser do metade da mãe e do metade do pai. Como é que então uma célula do coração é completamente diferente de uma célula do fígado? Porque à medida que aquele embrião vai crescendo, genes vão sendo desligados. Eles têm o mesmo genes. Só que você desliga alguns e aí forma-se um fígado. Você desliga os outros e forma o coração. Então o que faz um órgão ser um órgão diferente do outro? É os genes diferentes que estão desligados. Interessante. Então a sua saúde é mantida enquanto você manter esses genes desligados em cada lugar. Um câncer é um gene que foi ligado erradamente. Sim. Por que a pessoa tem um melanoma, né? Um melanoma na pele dentro do cérebro. Porque ligou o gene de um... Um gene só deveria se manifestar na pele, se manifesta dentro do cérebro. Então manter os genes desligados é par da nossa saúde. Tá certo? Então por isso que eu falei, você tem que manter os desligados. Essa harmonia é manter desligado. Se ligar, é o que você falou, aumenta a sua saúde. Então depende do gene que for ligado. Que vai desencadear uma doença ou outra. Entendi. Vamos agora passar para a pergunta da Robertinha aqui, porque a gente precisa conversar também com minha amiga ali, porque eu quero saber, né? Tem novidade. Tem super novidade. Você ia falar? Pode falar. Eu queria falar do curso de hábitos agora. Ela só está esperando. Entendi. Do curso de hábitos. Curso de hábitos? Não, nós temos. Ah, que interessante. É um curso... É um vários cursos online, né? Aham, certo. Você tem... Eu tenho detox emocional. Eu tenho um curso de hábitos permanentes. Aham. Você concorda com tudo que nós falamos aqui, você vai ter que mudar um hábito. Uhum. Então a motivação, ela faz você começar. Sim. O que faz você se manter é um hábito. E o que interessa na vida é a sua consistência. Exatamente. O resultado só vem através disso, né? É melhor você andar 10 minutos por dia do que uma hora no sábado. Gente, mas tudo na vida tem que ter consistência. Eu estou fazendo um link com a questão da internet, né? Para a gente ter o que a gente estava falando aqui nos bastidores agora, né? Até para que se tenha um resultado ou consistência. Tudo na vida é consistência. Então tem o hábitos permanentes. Nós temos um que se chama energia primordial, que é como você melhora o seu tônus de energia. Nós temos um que se chama neuroprodutividade, que é um curso sobre produtividade. Temos uma assinatura que se chama conexão corpo-mento, que é um encontro comigo a cada 15 dias. Sim. Ao vivo, né? Ou seja, online mesmo, né? Ao vivo. E todos esses você pode achar no meu link, no link do meu Instagram. Você clica e vai ter lá, vai abrir aquele link tree, né? Aquelas listinhas. Você tem meus cursos. E lá você tem acesso a todos eles. Passar para ele, porque eu estou agora me alimentando. Isso, está uma delícia. Bom, né? Muito bom mesmo. Delícia. Muito bom mesmo. Agradecer a galera da cucaria lá. É, provavelmente bom demais, né? Mandou bem demais. Vamos passar lá para tomar outro café, né? Tomamos um esses dias, vamos lá de novo. Recentemente, eu tenho visto uma tendência na internet de um assunto, que é o jejum de dopamina. Sim. Né? Só para o que se fala na internet. Antigamente, o ser humano era um ser que não tinha muitas emoções ao longo do dia. Ele acordava de manhã, ia trabalhar. Às vezes tinha alguma coisa ali, algum momento de adrenalina ali no trabalho. Voltava, comia e etc. Voltava para o trabalho. Aí tinha ali mais algum pico de atenção. Voltava para casa, comia. Sentava na varanda. Ficava olhando a natureza. E depois ia dormir. E ali, ele tinha ali três, quatro momentos de... De pico ali, de atenção, de emoção durante o dia. E aí, recentemente, principalmente com essa tendência dos conteúdos short forms, que seriam esses conteúdos curtos, o TikTok, o Reels, onde você, a cada cinco segundos, você, com o movimento de um dedo, tem um vídeo intenso de informações, que te traz adrenalina, várias emoções. E aí, aquela coisa que você estava... Que o ser humano estava acostumado a viver duas, três, quatro vezes por dia. Você está vivendo ali 100, 150, 200 vezes por dia. E aí, hoje tem uma tendência na internet, que é o pessoal que tenta praticar o jejum da dopamina. Que seria evitar essa quantificação massiva dessas emoções. E, em contrapartida, ganhar um pouco de qualidade de vida. Esse comportamento, essa transição na sociedade, ela realmente está acontecendo com esse consumo de conteúdo? E esse jejum de dopamina teria algum efeito? Seria eficaz? Então, tudo na natureza, ela... É por picos pontuais. Eu vou dar um exemplo. Você pega os hormônios que nós secretamos. O nosso dia, você tem... Por exemplo, se o seu cortisol é secretado pela manhã e vai caindo durante o dia. A testosterona também tem um momento que ela é secretada. Se for o estrogênio de uma mulher, tem um momento que é secretado. Então, você vai perceber que o hormônio sempre tem uma alta e uma baixa. Ele não é secretado e fica alto o dia inteiro. Então, o que acontece com a vida? Toda vez que você tiver vários picos de qualquer coisa dentro, qualquer mensageiro do corpo, o hormônio é um mensageiro. Então, por exemplo, no caso do cortisol, do estresse, você tem vários ceres secretas a cortisol. E os neurotransmissores, que são as substâncias que os neurônios, que são as células do cérebro, usam para conversar entre si. Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Todas as aminas. Todas as aminas, isso. E a dopamina é o neurotransmissor, para simplificar, do prazer. Então, você fica viciado exatamente por quê. Então, quando você puxa e vai tendo picos de dopamina, o que o corpo faz? Ele, aquilo não é normal para a célula. Ela se adapta. Ela faz um processo chamado down regulation. Vocês vão entender. É o seguinte, se começar um barulho aqui em volta, eu vou subir o tom da minha voz. Se o barulho persistir, eu vou manter o tom alto. Quando o barulho vai embora, eu continuo com o alto. Eu me adaptei. Eu reagiro. Então, toma aquele acetate de dopamina, faz com que o receptor do neurônio, ele fique insensível. Isso acontece com a insulina, não é isso? A pessoa começa a comer muito, vai produzindo muita insulina, o corpo fica, as células ficam resistentes à insulina. Aqui também. Então, isso significa que aí você precisa de cada vez mais dopamina, para poder ter a mesma sensação de bem-estar. Com a insulina é a mesma coisa. Você vai poder ter que, você passa a comer cada vez mais, porque como a insulina está alta, a célula não responde a ela. O que o corpo faz? Ele começa a secretar mais insulina. Até que um dia, se desenvolve uma diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 é por excesso de insulina. E aí, um dia, seu pâncreas entra em falência, é aquele diabetes tipo 2, o da idade, que tem que começar a usar a insulina. Ele ficou quase tipo 1, não é? Na verdade, não é tipo 1, que é uma tipo 2 no final da carreira dela. Então, o jejum de dopamina é esse. Ou seja, quando eu paro de ficar olhando, eu faço com que a sensibilidade dos meus receptores volta ao normal. É como se eu parasse de falar alto, agora eu posso falar baixo. Porque o som, eu percebo que o som não tem mais som ali. Então, tudo no corpo é isso. Tudo em excesso no organismo, você tira o ponto de equilíbrio. Aquilo que nós falamos. Nós vivemos uma sociedade que acha que mais é melhor. Não tem que ter mais energia. Eu vou tomar psicoestimulante. Como se aqui não tivesse consequência. O cara vai dizer, não tem prova. A senhora não está entendendo. É contra a natureza. Eu não sei o que vai dar. É artificial. É um problema vai dar. Não é isso? Porque é excesso. O cara usa... Exatamente. Excesso de testosterona. Vai ter um preço. Tudo vai ter um preço. Você pode... Claro. Senão, aquela história. Corre 25 quilômetros todo dia. O meu amigo fala, seu amigo é um semi-mutante. Começa a fazer. É. Se você começa isso agora, você vai ter uma lesão. Então, você tem um preço. É, tem um preço. Por exemplo, eu tenho clientes mulheres que corriam 20 quilômetros todo dia. Quando entrou na menopausa, passou a ter fratura espontânea da tíbia, da canela. Nossa. Do impacto. Então, um dia tem um preço. A conta chega. É, todo exagero. Todo exagero. Exatamente. Então, o jejum de dopamina está correto. Se você chegou até aqui, isso demonstra que está verdadeiramente comprometido em buscar melhorias para a sua vida. Imagine começar a realizar de forma correta e científica algumas mudanças que podem levar a sua vida para um outro nível. No meu treinamento Neuroprodutividade, eu vou te ajudar a superar a procrastinação, a desmotivação e a falta de foco, que podem estar te impedindo de alcançar seus objetivos. Neuroprodutividade não é apenas mais um curso online. É o resultado de anos de estudo e prática com meus pacientes e com mais de 55 mil alunos. Neuroprodutividade é para quem deseja não apenas sonhar, mas também realizar. Se sentiu que o conteúdo deste vídeo ressoou com você, eu posso te assegurar que se tornar meu aluno é o seu próximo grande passo. Confira as condições especiais de matrícula no link que está na descrição deste vídeo.